Olá, crianças! A Igreja Batista em Vila das Belezas deseja a todas vocês um bem-vindo. Nós estamos iniciando um novo ano, 2021. Isso significa que é um ano de muitas possibilidades de aprender e crescer no Senhor. Para isso, não deixe de ler as histórias bíblicas com seus familiares e de falar com Deus em oração. Ah, nessa oração, aproveita para agradecer pelo ano que passou, que apesar de muitas dificuldades, Deus cuidou da gente e nos abençoou em tudo. Ah, eu acho que tem mais um recado. Os nossos encontros continuam por aqui no canal da IBVB no YouTube. Não deixe de acompanhar. E eu acho que chegou a hora da nossa dica. Vamos lá para a dica que todos estavam esperando. Temos uma referência aqui. Eu acho que isso está na Bíblia. Está lá em Provérbios 17, 17. Eu vou pegar minha Bíblia aqui e você também pode pegar a sua aí para ler junto comigo. Abra lá em Provérbios 17, 17. Diz assim, em todo o tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Que interessante. Significa que se você tem um amigo e você está passando por dificuldades, quando ele te ajuda, ele se torna um irmão para você. Agora, vem cantar com a gente. Fico feliz em seguir em tua casa É que minha voz se canta, aleluia Fico feliz em seguir em minha voz se canta, aleluia Fico feliz em seguir em tua casa É que minha voz se canta, aleluia Que alegria Bendita dói e o seu amor Bendita dói e o seu amor Me aceita em mim Bendita dói e o seu amor Bendita dói e o seu amor O Senhor me acende Me acende Me acende Oi crianças, daqui a pouco nós vamos ouvir uma história da Palavra de Deus Mas antes nós vamos orar, nós vamos conversar com o Senhor E para esse momento eu separei um versículo Olha o que Jesus disse para a gente no Evangelho de Mateus 24, versículo 35 O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar Vamos orar agradecendo a Deus pela Palavra Dele que permanece para sempre Vamos também orar pedindo a Deus que nos ajude a cada dia A confiar mais na Sua Palavra E também vamos pedir ao Senhor que nos ajude a compartilhar esta Palavra com os nossos familiares Com os nossos amigos, com todas as pessoas que estão esparramadas por este mundo Feche seus olhos e vamos orar neste momento Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque a Tua Palavra é a verdade E ela permanecerá para todo o sempre Te louvamos porque a Tua Palavra nos alcançou E neste momento nós oramos pedindo que o Senhor nos ajude a compartilhar a maravilhosa Palavra do Senhor Com todos que estão ao nosso redor Com os nossos familiares, com os nossos amigos e com todas as pessoas que estão esparramadas por este mundo Pedimos também que o Senhor nos ajude a cada dia a confiar mais na Tua Palavra Nós oramos em nome de Jesus Amém Olá crianças, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sua família? Eu estava com saudade de vocês, né? Quanto tempo! Mas agora a gente vai matar a saudade ouvindo uma historinha daqui, ó A Palavra de Deus, sabe onde fica o nosso texto básico de hoje? O nosso versículo chave fica em Provérbios Sabe onde é Provérbios? É o livro da Palavra de Deus, tem Provérbios Capítulo 18, versículo 24, ele diz assim O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável Mas o amigo mais chegado do que o irmão Que bem, não é? A gente tem um amigo mais chegado do que o irmão Que nos ajuda Vamos ver onde fica essa história? Tá no livro de Marcos, capítulo 2 É, fala pro papai, a mamãe, se você já sabe ler Abre lá a Bíblia E Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12 Onde vai contar essa história? Nessa cidade, chama Cafarnaum, fez o nome dessa cidade, diferente, né? Porque não fica no Brasil, então o nome todo é diferente, né? Cafarnaum Lá, Jesus estava chegando, as pessoas ficaram vindo Tá vindo? Jesus? É, vai todo mundo atrás dele, sabe por quê? Porque a gente vai fazendo vários milagres Ele era um homem muito sábio, contava muitas histórias As pessoas queriam ir atrás dele Então, foram todo mundo atrás da casa onde ele estava Gente, a casa estava tão cheia, tão cheia Que um dia não vamos mais voltar Estava montado de gente Não tinha mais quantas pessoas entraram lá Aí, tinha esses quatro amigos Que eram muito amigos E eles falaram assim, nossa Se a gente levar Que é um amigo que é aleijado Sabe qual é a pessoa aleijada? Você já viram aquela pessoa aí? Que ela não consegue mexer as pernas Ela não consegue andar Vocês já viram, né? Porque a gente pega uma cadeira de rodas Tem outras que ficam só deitadinhas Não conseguem se movimentar Esse amigo deles, ela pensa fora E eles falaram, vamos pegar E vamos levar ele pra ver Jesus Porque a gente tem fé A gente acredita que esse Jesus Ele pode curar o nosso amigo Ele pode curá-lo, que ele possa andar Vamos levar? Sim, vamos? Vamos levar os quatro Pegaram a maca Imagina pegar uma pessoa É difícil, é pesado, né? Olha que amigos legais Vocês pegaram a maca Levaram Não dá, não dá, não dá Chegaram na casa Vamos chegar lá Vocês não acreditam Calma Cheio, 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 cheio Vocês não tinham como subir E agora? O que que eles iam fazer? Ir embora? Não, foram embora Pessoal Vamos subir Obrigada Gente, é muito alto, não é? Na casa? É muito alto E o que que eles fizeram? Pegaram a maca Se levantaram Subiram Subiram Ai, tem que chegar no ar Vamos tirar a maca E agora? O que que a gente vai fazer? Vamos tirar os telhados Pegaram Tiraram os telhados E abriram o buraco Eles aprimoravam Pegaram umas cordas E começaram a descer Descer, 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 descer Descer, descer Até que a gente chegou perto de Jesus As pessoas olharam Jesus olhou Nossa Jesus falou Gente, que homens de ferro Olha o que eles fizeram Eles colocaram um arco E desceram bem os pés dele Jesus na hora olhou pra ele e falou Seus pecados estão perdoados Olha que maravilha Pelo seu início de Jesus Os seus pecados estão perdoados Na hora Imagina a paz que eles sentiam E que os seus amigos sentiam Mas além disso Jesus virou e falou Levanta Anda Pegou a maca com ele Vocês acham que ele levantou? Sim, levantou na hora Jesus sem poder fez mais esse milagre Ele levantou e ficou tão feliz E os amigos? Os amigos ficaram muito felizes Porque eles tiveram fé E Jesus curou ele E você? Você ajuda o seu amiguinho? Seu amiguinho estava triste Seu amiguinho precisa de uma ajuda Para arrumar alguma coisa Você ajuda ele? Os amiguinhos aí Com nossos irmãos Com nossos amigos Né? Papai, agora você ajuda Mas você vira que o milagre Deus vira levantar Mas o milagre mais importante É que Jesus perdoou os seus pecados Você já mostrou esse Jesus para o seu amigo? Você já fez um esforço E com esses quatro amiguinhos Te levá-los até encontrar Jesus? Você já falou para eles? Mostre o nosso melhor amigo que é Jesus Fala para os seus amiguinhos sobre ele Então o maior milagre que ele pode fazer na vida de todos É perdoar os nossos pecados E nos salvar É igual que na musiquinha do sabão, né? Até o manchinho do nosso coração que são os pecados Ele vai limpar, purificar tudo Para a gente poder ser salvo por eles Tá bom? Vamos fazer isso com nossos amigos Seremos os melhores amigos dele E agora A gente vai cantar uma musiquinha Canta com a gente Música Pague o ovo e toque o arado Pode aparecer a baixa já vai chorizar Vem me traga e pula, pula, toma nossa cura Fula por barco, vem me traga e pula Fula por barco, vem me traga e pula E quando você vai ser mais legal, pula, pula Vem me traga e pula, toma por barco Vem com a nossa cura De cabeça para baixo, não venha a cruzar Dá o frio na barriga, curta, calicente Gira, gira, sem pagar com medo, eu sou gigante Vem me traga e pula, pula, toma nossa cura Fula por barco, vem me traga e pula E quando você vai ser mais legal, pula, pula Vem me traga e pula, toma por barco, vem me traga e pula Vem me traga e pula, toma på barco, vem me traga e pula Eu preciso de você Você precisa de mim Nós precisamos de Cristo Até o fim Sem cessar, sem parar, sem passar Sem premer, sem chorar Sem cessar, sem parar, sem passar Sem premer, sem chorar Eu preciso de você Você precisa de mim Nós precisamos de Cristo Até o fim Sem cessar, sem parar, sem passar Sem premer, sem chorar Sem cessar, sem parar, sem passar Sem premer, sem chorar Sem cessar Oi crianças, tudo bem? Eu sou a Tia Raquel E eu sou a Tia Giovana Vimos hoje a história de um homem paralítico Que foi levado por seus amigos da Tia Juru De uma forma muito especial Para ser curado E na atividade de hoje Vamos fazer uma cartinha para os nossos amigos Mostrando o quanto eles são importantes para nós Você vai precisar de Folhas Uma régua Uma tesoura Uma tesoura sem ponta Lápis de cor E um adesivo Então vamos lá? Pegue a sua folha Dobre até que ela fique no tamanho mais próximo de um quadrado Recorte a parte que não usaremos Pegue a régua E dobre as orelhinhas do seu quadrado Até próximo ao meio Marcando a dobra com a ajuda da régua Faça isso nos outros lados também Abra as orelhinhas E veja que ficou demarcado um novo quadrado dentro Onde vamos escrever e desenhar para o nosso amigo Faça isso e pinte bem colorido Ao finalizar o seu cartão Feche as orelhinhas E coloque o seu adesivo Para segurar o seu envelope fechado Até você conseguir entregar para o seu amigo Gi, eu fiz uma carta para você Carol, eu também fiz um para você Crianças, o nosso melhor amigo Jesus Nos conhece muito bem Ele sabe do que precisamos Nos ouve a toda hora E tem poder para nos ajudar em qualquer situação Fale com ele sempre Ah, e não se esqueçam Depois que terminar a atividade Tirem fotos E peçam para o papai e para a mamãe Postarem nas redes sociais E vai parem de beber Tchau 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 Até o próximo encontro Tchau 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 Tchau